Música Para você que é meu seguidor novo e não conhece, o parque aquático aqui no Cacau Saba Parque, gente, olha que maravilha, hoje ele está aberto, ali do outro lado tem piscina de onda, tem vários toboágua, pensa num lugar top para curtir o parque aquático. Música Música Palco principal, está muito top a estrutura desse ano, lembrando vocês que os ingressos se esgotaram de tanto sucesso que é essa festa. Olha só, o pessoal já está colocando as flores, fazendo, trabalhando né amigo, para amanhã né, olha só, gente vai estar lindo amanhã, festa de sucesso aqui em Cacau, eu amo essa festa, é uma das melhores daqui de Rondônia. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si, é sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. Olha quem veio me acudir hoje, esse cabelo estava só por Deus, três dias de exposição e hoje ele hidratou, deixou o meu cabelo daquele gente, gente, adorei conhecer ele, que era de espigão, agora aqui em Cacau pro mundo né amigo, amo. Que a gente é empreendedora, que a gente é empreendedora, adorei gente, ele arrasa ó, amei. Já já está pronta para isso para nós. Daqui a pouquinho, e hoje tem o look tá, hoje vai ser o feixe. Hoje é amanhã. E ela anda prevenida, que é a escola, e ela traz a colinha dela. Mas quem vai poupar aqui hoje é eu, não é ela não, tá? Tá! A mãe veio a caça hoje, gente. A mãe veio pra cá. A mãe veio a caça hoje, gente. Quem tal nome sou eu? Eu, eu, eu. Eu, 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 eu No portão eu vou jogar, seu papo, seu cachorro, você também vai levar A partir de hoje é lá que tu vai morar, escute aqui A partir de hoje é lá que tu vai morar, escute aqui A partir de hoje é lá que tu vai morar, escute aqui A partir de hoje é lá que tu vai morar, escute aqui A partir de hoje é lá que tu vai morar, escute aqui A partir de hoje é lá que tu vai morar, escute aqui A partir de hoje é lá que tu vai morar, escute aqui A partir de hoje é lá que tu vai morar, escute aqui A partir de hoje é lá que tu vai morar, escute aqui A partir de hoje é lá que tu vai morar, escute aqui A partir de hoje é lá que tu vai morar Todos os looks da Expo Norte foi fechamento A partir de hoje é lá que tu vai morar, escute aqui A partir de hoje é lá que tu vai morar, escute aqui Matheus Fernandes A partir de hoje é lá que tu vai morar, escute aqui A partir de hoje é lá que tu vai morar, escute aqui A partir de hoje é lá que tu vai morar, escute aqui A partir de hoje é lá que tu vai morar, escute aqui A partir de hoje é lá que tu vai morar, escute aqui Tu liga, tu liga, tu liga, tu liga, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimentos Jogue-se em mim Nós alguém quer beber na água? Você quer beber, meu amor? Beijo no outro passado É vinho ou é água? É raro Água boa? Vem, meu água Água, fechou Olha lá, 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 lá Eu não vou com essa coisa Vem, meu amor Amazônia 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 Além das o quê? Ô meu Deus O que você vai pra entre flocos Avantou a filha Dois são osibas Amazônia Me já leve Vai pra terra Música Gente, foi achado aqui, ó O cartão do Igor Vieira Alves No banco Tá guardado aqui com a organização da referência Cartão do Igor Música 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 Quem foi dormir quase 6 horas da manhã Já tá acordado Em 12 horas tá ótimo E aí fui ali buscar Minha eugult Fabricação própria Do Aqui do Cerro Parque É uma delícia eugult Eu amo E ameixo Perfect way Olha só como que tá os bastidores O bastidor tá assim O povo dorme Chegou as Maria e Fifi Olha aí, ó Melhor maquiador tá aqui Aí o óculos dele é por tudo Né E as Maria e Fifi Tá batendo papo A fofoca quase solta Nos bastidores Mas nos bastidores ninguém mostra Deixem-me Música Música Tô fora daqui, eu transformei em ar, melhor pra respirar, também assim. Tô fora daqui, eu transformei em ar, melhor pra respirar. Tô fora daqui, eu transformei em ar, melhor pra respirar. Tô fora daqui, eu transformei em ar, melhor pra respirar. Tô fora daqui, eu transformei em ar, melhor pra respirar. E é isso, tá tendo a missa, eu podia ter vindo nessa missa aí, perfeita a missa. Tô fora daqui, eu não tô pronta ainda não, gente. Tô fora daqui, eu não tô pronta ainda não, gente. Gente, olha só, eu vou falar do óculos dele. Eu tô precisando de um representante. Ele só tem problema nessa vista porque ele é o novo modelo, né, Fernanda? A gente vai mandar fazer uma assim exclusiva. Quem é? Olha o fazendeiro de alta floresta, tá aqui, já trouxe até o litrão dele. Olha isso, gente, todo de calguel. Olha isso. É hoje que eu frito os eggs. É hoje, ele tá muito sexy, olha, de cowboy. E o Fernando tá de cowboy social, a Isabela tá ali de pantalona. Ele, olha aí, todo lindo. E é isso. Amigos e violas. Gente, aqui tem o algodão doce, tem que ficar na fila. Ali tem a vendinha ali, ó. Ali dos doces, que as vendinhas antigas, olha lá. Perfeita. Tema do alho, Val. A Mx é pequenininha, mas canta demais. Nós acabamos de vocês presentes aqui hoje. Foi um prazer com vocês, de verdade. Obrigado por levar uma boa pessoa, uma boa pessoa, uma boa pessoa de calma. É muito bom demais, só pra vocês. Alô, Alô, Maria. Alô, Maria, me manda um bom caminho. Obrigada, minha mãe, me manda. Tema do alho, Tema do alho, Tema do alho, Tema do alho, Tema do alho. Eu falo lá também, meu nome. O dia do alho! Ai, foi um prazer. É muito bom dia. O que é sentido? É muito bom dia, né? Como é sentido, você viu? Gente, os banhistas estão lá para baixo, olha Jaqueline, a festa é aqui, aí os banhistas passam ali e aí ela foi lá, os fãs dela, viram ela aqui, ficaram passando, olha isso, olha aí, olha os fãs. É porque eles só pagaram para ir para o banho, entendeu, não pagaram para vir para rodas de viola, é essa pessoa aqui, olha. Gente, é um paraíso, é muito linda, é uma riqueza essa festa, até aqui em Rondônia, Jaqueline, o Serba Parque. Olha isso gente, que riqueza gente, olha isso, perfeito, olha isso. Olha o Fernando, é puxudo, outra puxuda, outra puxuda, gente, eu estou aqui mesmo para comer, olha. Vem cá, fila do ovo, na fila do pão, para fazer o seu cateado, você comer, é osso, hein. O pãozinho do ovo de garotinho, olha. Não, mas cadê o ovo? Aqui? Não, só esses dois aí, não é muito pouco. Eu não estou matando pome não. Não, mas tem um monte de leite para querer, hein. Amém. Gente, olha, aqui está fazendo ovo, ali está fazendo ovo, ali está fazendo ovo, lá é a fila do pão, e ali é a fila do crau de feijão, aí ali tem churrasco, e eu vou no churrasco quando estou obrigado. Tchau, vou lá no churrasco. Eu quero comer carne com pão, porque eu sou o quê? Lá do sul, o povo do sul gosta de carne com pão, e cuca. Lá do sul gosta de carne com pão, e cuca. Lá do sul gosta de carne com pão, e cuca. Lá do sul gosta de carne com pão, e cuca. Lá do sul gosta de carne com pão, e cuca. Lá do sul gosta de carne com pão, e cuca. Lá do sul gosta de carne com pão, e cuca. Lá do sul gosta de carne com pão, e cuca. Lá do sul gosta de carne com pão, e cuca. Lá do sul gosta de carne com pão, e cuca. Lá do sul gosta de carne com pão, e cuca. Lá do sul gosta de carne com pão, e cuca. O que é isso, minha querida? Você tá chegando agora? Esse ano, talvez comece a falar que é o sonho que é o sonho que é o sonho que é o sonho que vai ser que é o sonho que vai ser que é o sonho que vai ser que é o sonho porque nós vamos realizar o sonho do Zé vamos ver se ver o senhor, o senhor, o senhor bilionário, a amo suas músicas o senhor, o senhor talvez você precise ter com você pra me ser que a ponta ainda te é o sonho vamos você se esqueceu sim é o sonho 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 o sonho é o sonho O que é isso? 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 Eu nunca pensei na minha vida que eu ia ver isso O Magnus Cowboy, gente Você é cowgirl, todo mundo sabe Olha o prato da princesa, da Fiona Gente, a gente tá blocar, porque a gente nem tomou café da manhã Aqui é só carneira, aqui é os outros tipos de carne Muito bem organizado, amei Tá, só tem duas pessoas que podem estar peidando nessa festa Gente, a gente tá aqui na nossa rotina e toda hora tem um fedor Eu tenho certeza que o Magnus Fernanda Seus com frouxo Olha o tamanho do ovo, olha o tamanho do pão Vai começar pão ou Arthur Aguiar? Eu peguei dois pãos, tá aqui embaixo Aqui ó Olha o Magno filmando a roupa caldo A mãe não para de ficar pegando comida, gente Dá uma oportunidade Ela vai pegar Minha filha, você não tá batendo a roupa caldo? Não Meu Deus do céu, vergonha Magno do céu Mas, deixa eu falar, tem um bofim te olhando toda hora Mas eu não estou na pista não Olha aqui, ele tá de azul atrás de mim Não, eu nunca fiz Não, eu nunca fiz Não, minha filha, você tá podendo escolher não Arrasa já, leva o bofim lá pra trás Ó, você já leva o bofim lá pra trás, amor? E aí, ô, tu pode pedir meu número já, dois Você passou? Eu acho que sim, né? Arrasou, bate Viranha, ó, amor A mãe tá passando o número dela Pra os novinhos e tudo, tá? Só pra você saber Ou seja Alguém vai disputar herança com a gente A gente não pode deixar isso acontecer Tá, se tá ruim pra vocês Imagina pra mim Que o Mar quer ficar biscateando pelo baile E ainda chama minha mãe e vai junto Aí ele fica falando assim Ai, eu vou ali Ai, sua mãe vai comigo Quando pensa que não, filha A mãe traz a boa bolsa dela Olha que... Olha que a mãe carrega na bolsa Eu vou pegar a rasteirinha dela Quando ela vai ver, já vai jogar meu pé Rasteirinha Escova Lêncio de descida Eu sei pra que Isqueiro Que ela nem fuma Óculos Boné Ela nem usa boné Camisinha Camisinha? Eu... Tá solta Da solteira Da soltinha Ela tá soltinha, amigo A da soltinha querendo bofe, tá? Mãe 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 Querida Gente Façam a faculdade Não nascem com talento Por quê? Eu tava me divertindo horrores Nunca vi nesse Amigos de Viola Tava me divertindo horrores Só que eu tô tendo que voltar pro apartamento Pra arrumar a Jaqueline Essa vaca do cacete Que atrapalhou a minha noite Eu vou dar a cara desse cão Tô tendo que voltar pra arrumar ela Pra ela poder ir pra Expo Norte Ou seja Eu tava me divertindo horrores Ai, que ódio E vocês não sabem Que ela brigou com o bofe dela Lá no meio da Do fecho lá da festa Brigou com o bofe dela E aí Os dois de boa E aí eu falei assim Jaque Vamos, tá? Pra usar mais ela Não, vamos produzir sozinha Ai eu falei Se enxerga, viadinha Se enxerga Pãozinho com ovo Vou acabar com ela Oi, querida Tá felada? Tá, mas calma Tá, mas calma Meus amores Porque eu tô horror de bêbado Eu tava me divertindo Mas é assim, ó Eu tava me divertindo, sacão E tive que arrumar esse Eu também, meu bom Mãe, você não fala na hora Que você passou o seu contato Pros bofe tudinho lá, tá, Bela? Eu passei Você que tem ciúme de sua avó Você já acaba com ela agora Ah, não consigo tocar É eu Ah, não consigo tocar E aí